Visite o canal no YouTube, visite o canal YouTube Barra Play Brito, a frequência dos grandes sucessos. E aí E aí Nunca tengas dúzas, minha amor, aunque estes leos, aunque não me queres, não te perderé. Te extraño amor, te extraño amor, e quero que sepas que, por todo e sempre eu te esperare. Te esperare, porque não me das nada mais de ti. Oh, 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 oh Coração, para sempre serás, porque não me dás nada mais de ti. Mándame uma senha, não tenha medo, que te encontraré. Eu não acredito em ti, em suas palavras de amor, em a nostalgia que sentiste quando, longe de mim, então crei em mim. Nunca tenha dúvidas, meu amor, aunque seja longe, aunque não me queres, não te perderé. Eu não acredito em ti, em suas palavras de amor, porque não me dás nada mais de ti. Mándame uma senha, não tenha medo, que te encontraré. Te extrai amor, te extrai amor, e quero que sepas que, por todo e sempre eu te esperare. Porque não me dás nada mais de ti. Oh, 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 oh Te esperarei DJ Paulinho Brito 10 kleine Filzläuse hangen auf dem Sack Eine stürzte plötzlich ab und brach sich gleich das Knack 9 kleine Filzläuse labten sich am Sekt Einem war die Natur zu viel, es ist daran verreckt 8 kleine Filzläuse flüchteten vor Blut Doch eins hat der OB erwischt, das tat ihm nicht so gut 7 kleine Filzläuse wechselten die Frau 6 von ihnen waren gesund, eins hatte HIV Ich krieg dich! Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Es ist doch viel zu eng, zu feucht und auch zu unbequem Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Wechsel dein Quartier und geh fort von mir Und weiter geht's! Wegen 6 kleinen Filzläusen hat sie sich rasiert 5 blieben unverletzt, eins ist dabei krepiert 5 kleine Filzläuse verirrten sich im Po Eines war schlecht positioniert und landete im Klo 4 kleine Filzläuse landeten bei Lesben Eines wurde irrtümlich beim Lutschen aufgegessen 3 kleine Filzläuse waren zu nah beim Blasen Eines wurde aufgeschnuppt von anderen seiner Nasen Ich krieg dich! Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Es ist doch viel zu eng, zu feucht und auch zu unbequem Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Wechsel dein Quartier und geh fort von mir Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Es ist doch viel zu eng, zu feucht und auch zu unbequem Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Wechsel dein Quartier und geh fort von mir 2 kleine Filzläuse hatten zu viel Sex Eines wurde schwanger, das andere, das ging ex Eine kleine Filzlaus wollte noch nicht gehen Da schlüpften neue Nissen aus, da waren's wieder 10 Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Es ist doch viel zu eng, zu feucht und auch zu unbequem Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Wechsel dein Quartier und geh fort von mir Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Es ist doch viel zu eng, zu feucht und auch zu unbequem Filzlaus, Filzlaus, komm aus meinem Filz raus Wexel dein quartier, es geht fort von mir Und aus segur Ton dein ist es es ging ist es es wir uns Na-na-na-la-la-la Open your wings and fly Follow your heart Don't try to hide your life Everyone has Everyone has inside of Na-na-na-na-na-la-la-la Na-na-na-na-na-la-la-la Na-Na-Na-Na-Na-La-La-Lai A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Boa dia, voa é você Vou ver quem eu é Boa dia, voa é você Eu quero saber tudo o l'ar Boa dia, voa é você Vou ver tudo o l'ar Vou ver tudo o que é Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fora a cidade Esco di fretta dalla mia stanza A marce ingranate dalla prima alla quarta Devo fare in fretta, devo andare a una festa Fammi fare un giro prima sulla mia vespa Dammi una special, l'estate che avanza Dammi una vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro Con le ali sotto i piedi Sei una vespa special che Togli i problemi Ma quanto è bello andare in giro Per i colli volugnesi Sei una vespa special che Togli i problemi La scuola non va Ma una vespa e una donna non ho Ho una vespa domenica è già E una vespa mi porterà Mi porterà Fuori città La scuola non va 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 Non va La scuola non va C'è comfort La scuola non va Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisa e sua gente Abrei, bisogno de... Cerco um centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisa e sua gente Abrei, bisogno de... Eu ainda posso sentir a mágica de aquelas melodias É sido como um sonido A century's gone and its music is too Those old friendly songs Something I've been missing for such a long time I'm wondering why I wonder what happened to them all Where are the leading stars? Cerco um centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisa e sua gente Abrei, bisogno de... Cerco um centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisa e sua gente Abrei, bisogno de... Abrei, bisogno de... Abrei, bisogno de... O centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Suas coisas e sua mente Abrei de um centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisas e sua gente Abrei de um centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisas e sua gente Abrei de um centro de gravidade permanente Que não me faça mais cambiar ideia Sulle coisas e sua gente Abrei de um centro de gravidade permanente Abrei de um centro de gravidade permanente Abrei de um centro de gravidade permanente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 No, não me faz bem e poder não convém, me mantém, que tenei, não Não me vá, que se cade um pelo, crola o céu Tira o gelo a gelo a gelo a gelo, a gelo a gelo a gelo Tira o gelo a gelo Tira o gelo Tira o gelo a 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 gel Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh, I like that Mmm, I like that Oh, I like it I like that kind of feeling I like that kind of feeling, yeah Prends-moi dans tes bras Pense à nous, pense à toi Laisse-nous aller sur les chemins de l'amour Pour toujours So are you ready for some action For some action, yeah So are you ready for some action Satisfaction guarantee Ooh, I like that Mmm, I like that Ooh, I like it I like that kind of feeling, yeah I like that kind of feeling J'ai besoin de toi Ooh, I like that Mmm, I like that Oh, I like that kind of feeling Oh, I like that kind of feeling Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto